Opa, beleza? Voltamos então aqui com o nosso curso de virtualização com o Proxmox. Na aula anterior a gente fez o procedimento de instalação do Proxmox utilizando a distribuição fornecida pela própria Proxmox. A gente foi lá no site do Proxmox, fez o download da ISO, fizemos a gravação dessa ISO num pendrive, em seguida a gente simulou um boot numa máquina física e todo o procedimento de instalação mostrando ali as opções e também mostrando aonde que ficam armazenadas as máquinas virtuais dentro do Proxmox já instalado. Onde é que ficaria essas máquinas virtuais dentro do Proxmox instalado. A gente fez também o acesso via browser, essa máquina virtual, fiz um acesso via SSH também. Agora a gente vai fazer a instalação do Proxmox num Debian pré-compilado. Bem, como é que funciona isso? Ah, o Proxmox via distribuição própria, o Debian pré-compilado, pré-instalado. Pré-instalado, melhor dizendo. O Proxmox é um ambiente de virtualização, ele é baseado no Debian. Então, o que ele é? Ele é um Debian com pacotes específicos que o pessoal do Proxmox desenvolveu e colocou ali pra gente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai instalar um Debian, o Debian 7. Depois de instalado o Debian 7, a gente vai fazer algumas configurações nele. E depois dessas configurações, a gente vai fazer a instalação dos pacotes do Proxmox que faltam nesse Debian pra ele se tornar efetivamente o Proxmox. Ou seja, o Proxmox ele é fortemente baseado em Debian. Isso significa que a gente pode fazer uma instalação do Debian puro e fazer algumas configurações e tornar ele, e instalar algumas ferramentas ali pra ele se tornar ou ficar um Proxmox. Quando que isso é necessário? Se tu tem algumas configurações que tu pretende fazer, bem específicas do Debian, tu pode fazer toda a instalação do Debian, como tu conhece, enfim, como tu quer, né? E em seguida fazer aí sim a instalação dos pacotes necessários do Proxmox. Então, fazer a instalação ali do Debian, né? Aqui tá, eu tenho aqui um Debian, eu tô iniciando ele, mas na verdade eu vou reiniciar ele de novo pra gente começar a instalação do zero nele. Vou fazer a reinicialização dele ali. Então, iniciando ali a nossa máquina Debian, né? A nossa máquina física, que a gente vai fazer a instalação do Debian. com o Debian 7.7, que é a versão que eu tenho aqui. Enfim, feito lá, a instalação, salvando a imagem num CD-ROM, num DVD ou num pendrive, colocando na máquina física, iniciando ela, a gente tem essa tela de instalação aqui. Vamos fazer então a instalação dele. No Debian também é bem tranquilo de fazer a instalação dele, né? Fica ali carregando, a gente vai fazer a instalação mínima, né? A gente vai utilizar a instalação mínima do Debian. Feita a instalação mínima do Debian, a gente faz as alterações pra fazer a instalação do Proxmox. Procedendo ali a configuração de rede e tal. Por que a instalação mínima do Debian? Porque a gente vai instalar só os pacotes básicos. Porque quando a gente for instalar o Proxmox depois de uma vez instalado o Debian, quando a gente for instalar os pacotes do Proxmox, aí ele vai pedir ali os pacotes que faltam, os pacotes que ele precisa pra instalar. Então o nome da máquina que a gente vai colocar vai ser a PVE-03. A gente já tem durante o curso a PVE, a PVE-02 e agora a PVE-03. O domínio que a gente vai utilizar vai ser o tecnoapp.intra. Senha de root 123987. A gente vai utilizar a mesma senha de root pra todos os modelos. Vamos criar um usuário ali, suporte. pra se precisar conectar por SSH, alguma coisa assim. Se o usuário vai ter o poder administrativo. Vai ter a mesma senha de root 123987. O procedimento normal de instalação do Debian é o mesmo. Aqui é São Paulo, né? Aqui é o tipo de particionamento que a gente vai fazer. Vamos fazer, então, usar o disco inteiro. A gente pode fazer manualmente ali, configurar partições específicas que a gente vai utilizar, né? O tamanho de partição, inclusive, pra instalação do Debian. Mas vamos utilizar aqui um modelo assistido, usar todo o disco. É um disco de 20GB. e configurar LVM nele. Então, ele vai ficar sobre LVM. Vamos usar todos os arquivos numa mesma partição. Depois, qualquer coisa, a gente faz uma divisão, se necessário. E ali ele vai utilizar o EXT4 como sistema de arquivos padrão. Sistema de arquivos, né? Lembrando que o Proxmox, lá, o que a gente faz o download lá no site, faz a instalação por padrão, ele faz a instalação em cima do EXT3. E isso é aquele que a gente baixa do site, que é a distribuição do Proxmox, né? No Debian 7, ele tá fazendo o EXT4, tá utilizando o sistema de arquivos padrão EXT4. Depois que ele termina a pré-instalação, ali, a gente, então, escolhe o país que vai ter os repositórios, né? Ele verifica ali se vai ter, se tem Prox na tua rede ou não. Se não tem Prox, dá um OK. E aí, ele vai fazer a configuração, vai obter os arquivos mínimos necessários para fazer essa instalação. Eu tô utilizando, então, a instalação do Debian mínima, né? Finalizada a configuração ali de pacotes, instalação de pacotes básicos, ele faz a pergunta padrão se a gente quer participar ali, de dar um retorno para eles, do tipo de pacote, ele geralmente não. E aí, ele segue a instalação dos pacotes específicos do Debian. Ali, na escolha do ambiente, a gente vai determinar que ele vai ser uma instalação mínima, ou seja, nada de desktop, ele vai ter, né? Não vai ter o servidor, não vai ter, não vai ser impressão. Utilitário padrão de sistema e SSH Server, para habilitar ali a nossa conexão SSH. E aí, ele vai fazer a instalação dele. Aqui, a gente tem a pergunta sobre o gravador, aonde gravar MBR, né? Inicialização. Ele vai gravar como GRUB, então, no Registro Mestre de Inicialização MBR. Aí, ele faz a gravação, em seguida, já vai pedir para a gente reiniciar o sistema, né? E que já vai estar disponível a nossa instalação, nossa instalação Debian padrão e clássica, né? É isso aí. A gente vai reinicializar o sistema agora. Aí, eu vou retirar ali o CD da máquina, né? Então, vou desligar ela aqui, vou retirar o CD dela e vou inicializar o nosso Debian. Por enquanto, ele é um Debian. Deixa eu minimizar aqui. Por enquanto, ele é um Debian, normal. Não tem nenhuma configuração específica do Proxmox ou de virtualização. Aqui está ele, está inicializando, querendo o padrão dele. Iniciou, já está ali pedindo usuário e senha. Então, a gente vai fazer o logon ali com usuário root, senha definida na hora da instalação. Deixa eu dar um ping aqui. Ver como é que está o nosso acesso à internet, que a gente vai precisar dele para fazer a instalação dos pacotes do Proxmox, né? Vamos tentar conectar por SSH nele. Então, vou sair desse cara aqui, porque daí facilita a nossa conexão por SSH. Vou usar o usuário que a gente criou na hora da instalação, suporte, arroba. Vamos ver o IP que ele pegou aqui. O IP, essa aqui é a nossa máquina, né? Nossa console ali, ele pegou o IP21. Então, vou fazer uma conexão SSH nele. O 921689021, ele está por DHCP. Deu um enrinho ali, porque eu já tinha conectado em outra máquina com esse mesmo IP. Por isso ele disse que não podia conectar, que ela tinha sido alterada. Eu removo ela de histórico e agora eu consigo conectar. Isso é um detalhe do próprio SSH mesmo. 297. Dei um su para me tornar root, né? Ok, então esse é o nosso deb. A única configuração que a gente tem é que ele tem pequenos pacotes mínimos instalados. O hostname dele é pve03. Ele está por DHCP. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o IP fixo nele e ajustar a interface de rede dele para permitir virtualização de placa de rede. Como eu tinha dito, o Proxmox, ele utiliza o KVM. O KVM e o KEMU. O KVM e o KEMU, para conseguirem virtualizar a rede para as máquinas virtuais cliente, eles precisam que a placa de rede do servidor físico, que vai ter as máquinas virtuais rodando, que é o nosso caso aqui no Debian, então que o nosso Debian, que é o servidor físico, ele tenha as placas de rede dele configuradas de uma maneira em que permita isso. Para isso, a gente utiliza os formatos bridge de configuração de placa de rede. No Proxmox, lá, quando a gente fez a instalação padrão na aula anterior, que a gente baixou a ISO e fez a instalação pelo Proxmox, a gente não precisou fazer nenhuma configuração, porque ele já veio com isso já pré-pronto nele durante a instalação. Agora, como a gente está fazendo a instalação a partir de um Debian pré-instalado, a gente tem que fazer essa configuração. Então, a primeira questão que a gente tem que verificar é a seguinte, a gente tem que instalar o pacote bridge útiles. Esse pacote bridge útiles, então, no Debian a gente utiliza o aptitude para fazer a instalação, né, aptitude install, o pacote bridge útiles. Esse pacote é necessário para permitir com que a nossa placa de rede trabalhe com virtualização. Então, quando a gente bota as máquinas virtuais em cima dele, ele precisa desse pacote bridge útiles. Outra coisa que a gente vai ter que configurar, outra questão que a gente vai ter que configurar, é a própria configuração de rede. A gente já viu que ele está pegando um IP por DHCP. É a ITH0, né, que é a ITH clássica dele ali, quando ele faz a instalação, ele está pegando o IP21 e o IP por DHCP. Então, a gente vai configurar, dentro do barra etc, barra network, lá dentro a gente tem o arquivo interfaces. No Debian, é aqui que a gente altera as configurações referentes à rede no Linux. Vou instalar o VIN também. Vai facilitar ali, eu estou mais acostumado a utilizar o VIN. Então, a gente faz a instalação do bridge útiles. Depois de instalado o bridge útiles, a gente edita a interface de rede para dizer que ela vai trabalhar no formato bridge, que permite a virtualização. Então, eu dei um VIN no arquivo interfaces. A gente tinha aqui a loopback, que é a interface interna. A gente já tem uma configuração de ETH e IPv6, que a gente não vai utilizar. A gente tem essa configuração da ETH0, dizendo que a ETH0 vai pegar por DHCP. Nada disso mais a gente vai utilizar. Então, eu vou apagar essa configuração aqui toda. E aí, eu vou colocar nova configuração. Essa configuração aqui, ela está dizendo que a ETH0 vai ser manual. E a gente vai criar uma outra interface, chamada VMBR0. A VMBR0 é a virtual, a interface que vai permitir a virtualização. Então, a gente pode ter em cima dela, depois, com o Proxmox, várias interfaces virtuais. O que acontece, quando a gente cria uma máquina virtual, essa máquina virtual tem que ter acesso à rede. Ela vai criar uma interface virtual em cima dela, para ter acesso à rede de forma independente. Aqui o IP que ela vai ter, a nossa máquina física, através da interface, ela vai ter o IP72. O gateway é esse mesmo. As portas físicas que fazem parte desse bridge, é a porta ETH0, que é a nossa única porta física. A gente vai ter um módulo exclusivo de rede, em que a gente vai tratar essas definições, essas configurações aqui, tanto de rede da máquina física do Proxmox, como das máquinas virtuais do Proxmox. Ok? Salvei, então, o IP dessa máquina vai ser o IP72. e a gente já, a partir dessa configuração aqui, a gente está dizendo que essa placa de rede é uma placa de rede que vai permitir virtualização. Vai estar trabalhando com a ferramenta ali, que inclusive a gente instalou, que é o Bridge Utils. Uma vez feito isso, a gente vai ter que configurar também o arquivo hosts, barra etc, barra hosts. Nele, a gente vai dizer que 127.001 é a máquina local, já está ali, né? A gente vai apagar esse cara aqui, e no lugar dele, a gente vai colocar o IP da nossa máquina, que é que a gente definiu ali, 192, 168, 90, 72. O nome da máquina é pv03, tecnologia.app.intra, pv03. E uma particularidade, o Proxmox, ele também pede Que essa própria máquina Ela tenha esse nome PVE localhost Então o Proxmox Internamente ele tem algumas rotinas que ele pede Essa nomenclatura aqui PVE localhost Então essa máquina vai ser PVE 03 Mas também vai se chamar PVE localhost Por uma necessidade Interna do Proxmox Uma vez salvo isso, definido o IP Instalados os pacotes necessários São os pré-requisitos Necessários para a gente fazer A configuração do A configuração Do Proxmox Então eu vou dar um reboot nela aqui Ela está reiniciando Essa aqui é a nossa Máquina física Ela está fazendo o reinício dela Depois que ela fizer o reinício Ela vai estar disponível Ali é o kernel padrão dela 320 Iniciou pelo kernel padrão dela 320 Que é o meu padrão da instalação Já está disponível ali Vamos ver se o IP72 já está respondendo para nós Ok O IP72 já está respondendo para nós Então vamos fazer a conexão aqui Agora a partir do IP72 Conexão SSH Vamos usar o SUS de novo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 Pronto A gente está conectado para SSH No nosso servidor físico E está instalado o DEB Com as alterações da nossa placa de rede A gente vai ver aqui O ETH0 não tem nenhum IP E a VMBR0 vai ter o IP que eu estou acessando Então essa máquina aqui já está pronta Com a rede dela Nessa configuração Para fazer a Trabalhar com virtualização em cima dela Ok Agora depois disso Depois da alteração no host A gente tem que fazer uma edição Editar o arquivo services list Para incluir O Incluir Os Repositórios Do Proxmox Para a partir daí A gente começar a instalar os pacotes exclusivos do Proxmox Então a gente vai dentro Do APT A gente dá uma olhada aqui dentro de Searches.list Nesse Searches.list A gente vai criar Um novo Um novo Um novo Repositório aqui Em que a gente vai colocar O 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 Lá dentro Da Proxmox Está aqui Então Esse é um novo Repositório Que tem os pacotes do Proxmox Dentro dele Está ok Além disso A gente tem que colocar o Contrib Nas Outras linhas Repositórios Do Do Dev Por que Porque Alguns pacotes Que Que não estão aqui no No main É que Aqui O que que é isso Na verdade Para quem não conhece Para quem não conhece Isso aqui É a fonte Da onde a gente busca os pacotes Para fazer a instalação No Debian Então todos os pacotes do Debian Estão aqui A gente tem aqui o main Que são os pacotes padrão São Como se fosse a raiz Os principais pacotes estão no main Além disso A gente tem os pacotes Contrib Que são terceiros que desenvolvem pacotes E colocam na árvore de pacotes do Debian Alguns pacotes De pessoas Terceiras Empresas Que fazem isso Colocam lá São essenciais São importantes Para fazer a instalação Do Proxmox Então A gente vai colocar Contrib Aqui Nas Nas linhas Aí sim A gente habilita Além do main Também O repositório Dos Contrib De quem contribui Ok Salvei Isso aí Deixa eu só dar um ping Aqui no meu Google Para ver como é que está A resolução do meu DNS Ok Respondeu Então vou fazer Depois disso Depois de adicionar ali O repositório Referente Ao nosso Proxmox Também E as chaves Do Contrib Vamos adicionar ali Uma A chave De acesso Quando a gente adiciona Um novo repositório A gente tem que incluir Uma chave Desse repositório Eu fiz isso Através do comando Wget E estou dizendo Que essa chave Vai ser incluída No nosso sistema E que Esse repositório Que a gente acabou De Incluir Ele está ok Para ser utilizado Agora a gente vai dar Um apt-get-update Aqui para fazer Uma atualização geral No nosso Linux Depois a gente vai fazer Um upgrade nele E depois a gente vai Começar a instalação Propriamente dita Do Do Proxmox Do as ferramentas Necessárias do Proxmox Dentro dessa máquina Upgrade Disse ali que tem Alguns pacotes Que vão ser instalados Depois disso A gente vai Depois disso A gente vai fazer A instalação Do Do Vai tentar fazer O dist-upgrade Para verificar Se ele tem Um upgrade De distribuição Talvez ele vá Do Debian 7.7 Para o 7.8 E depois disso A gente faz A A instalação Dos Cernos Específicos Do Proxmox Tá Tá aqui Tá feito Agora vamos tentar Aqui A pt Get Just Upgrade Deixa eu dar uma olhada Como é que é o comando Aqui Vou tentar fazer um Aí a gente pode Tentar fazer Então A gente vai fazer Uma upgrade De distribuição Para ele passar Para o último Debian Disponível Mesmo Uma vez feito Ali o Feito o dist-upgrade Agora a gente vai Procurar o pacote Referente ao Kernel Do Do próprio Proxmox Porque o Proxmox Ele tem um kernel Específico E a gente vai ter Que instalar esse kernel Então vamos dar um Aptitude Search PVE Kernel Vamos ver quais os kernos Ele tem disponível Para nós aqui Então ele tem aqui Todos esses kernos Disponíveis Do Proxmox Do Proxmox Do Proxmox A gente vai instalar O último kernel O último kernel Da série 2.6 Nesse caso A gente está Atualmente Com o kernel 3.2 Do Debian E a gente vai fazer Além da instalação Do kernel 3.2 Padrão do Debian A gente vai fazer A instalação Do kernel 2.6 3237 Do Proxmox Além dele A gente também Vai instalar Um Führer Que é o PVE Führer Então a gente vai Instalar os pacotes PVE Führer Deixa eu dar um search Aqui para mostrar Todos os pacotes Que tem PVE Então Todos os pacotes PVE Se referem ao Proxmox Então todos os pacotes Estão disponíveis Para ser instalados Depois que a gente fez A instalação Do repositório Do Proxmox Então a gente vai fazer A instalação Do pacote PVE Führer E do kernel 2.6 3237 2.6 3237 Ele vai fazer A instalação Do kernel Depois que ele fizer A instalação Do kernel Do Proxmox Ele não vai Remover O kernel Do Debian Que foi instalado Por padrão Ele somente Vai adicionar O novo kernel Então a gente vai fazer Essa adição Do kernel Aí a gente vai fazer A gente vai reiniciar O servidor Depois de fazer Essa adição Ou instalação Do novo kernel A gente vai reiniciar O servidor Aí a gente vai Escolher O O novo kernel Instalado Que é o kernel Do Proxmox Depois de escolher O novo kernel Ele vai inicializar Depois que ele Inicializou Aí a gente vai Remover o kernel Do Debian E deixar somente O kernel Do Proxmox Tá finalizando Ali a A instalação Ok Agora vai fazer A instalação Do outro pacote Aqui na verdade Ele baixa E depois que ele baixa Ele faz A instalação Então Tá fazendo A instalação Ok Então ele Tem dois kernels Agora instalados No sistema O kernel 263237 PVE Que é do Proxmox E também o kernel 3204 Que é o kernel Padrão Que veio na instalação Do Debian Agora a gente vai Reiniciar E vamos dar uma olhada Na console Do nosso servidor físico A gente vai ver Que ele Vai perguntar Qual kernel Que a gente vai Querer carregar Quer ver Ó Opções avançadas Ali ó E ele já dá Outras opções Pra nós Então o 3.2 É o kernel padrão O recovery mode Que é O modo de manutenção Dele E o nosso 263237 Proxmox Virtual Environment É esse É o cara Que a gente vai Iniciar Então agora A gente já tá Inicializando O kernel Inicializando O sistema Pelo kernel Do Proxmox Tá aqui ele Novamente Pra facilitar Vamos fazer a conexão SSH Na máquina Senha padrão Damonsul Senha padrão Ok Então a gente já tá Inicializado Com o kernel padrão Agora a gente vai Remover o kernel Com o kernel A gente tá inicializado Com o kernel do Proxmox Agora a gente vai Remover O kernel que veio Com a instalação Do Debian Tá Então a gente pode Dar uma aptitude Search Linux Image Verificar aqui Que ele tem Instalado Linux Image 3204 Então esse é o Cara que a gente vai Remover Porque a gente Já não precisa Mais dele Que a gente Já tem o kernel Do Proxmox Instalado Amplitude Remove Eu sei que ele tá instalado Por causa desse I né Esse I que tem aqui Ok Estou fazendo a remoção Estou fazendo a remoção Removeu E já tira lá do menu Então quando ele reiniciar a máquina Não vai mais perguntar qual Outro kernel Porque não existe outro kernel Além do kernel O que a gente tem agora Que a gente tem agora que tá O name Minus Olha Vai mostrar que a gente tá Com o kernel 2632 Carregado E é o que a gente tá utilizando atualmente No nosso servidor Debian Só vou dar agora um Update Ele já fez isso Mas é bom só pra garantir Que ele tá me dizendo Que eu só tenho esse kernel Aqui agora na nossa máquina Uma vez feito isso Já com o kernel Do Proxmox Iniciado E rodando A gente vai instalar Os outros programas Necessários Do Proxmox Que são esses caras aqui Aptitude Search Vou mostrar aqui Pra ficar mais tranquilo Proxmox Opa, errei aqui Então a gente tem O Proxmox 2632 Aqui pronto pra ser instalado É ele que a gente vai instalar Tá Então além dele A gente vai fazer A instalação de outros Aplicativos Necessários Aqui é O Proxmox O próprio Proxmox 2632 O NTP Um LVM Claro que se ele tiver instalado Ele não vai reinstalar Postfix E alguns outros programas necessários Aqui Open E SCUS A gente vai utilizar um Storage externo E dele Ele já vai instalar Outros programas Que são pré-requisitos Então Dou um sim aqui E ele vai fazer a instalação Depois dessa instalação Ele vai ficar apto Vai ficar disponível Pra Vai ficar disponível Pra gente fazer O acesso web E ele Claro a gente vai reiniciar ele Depois Que ele fizer a instalação De todos esses pacotes A gente vai reiniciar ele Ele já vai ficar disponível Pra gente fazer O acesso web E trabalhar com ele Da mesma maneira Que A gente trabalhava com O Proxmox Diretamente Instalado Diretamente Pela ISO Durante o procedimento Durante o procedimento De instalação Ele pergunta Que tipo de e-mail A gente vai configurar No servidor Porque ele vai utilizar Essa ferramenta de e-mail Internamente Pra mandar Mensagens E tal de erro Algumas outras mensagens Podem ser configuradas No Proxmox Deixar ali Como configuração Apenas local E vou manter o nome Do servidor Configurado ali É o Serviço de entrega De e-mails Interno dele Tá Tá finalizando aqui A instalação A configuração Em seguida Ele vai Liberar pra nós Ali o prompt Quer dizer que ele tá pronto Daí a gente vai fazer A reinicialização dele Depois de fazer A reinicialização dele A gente vai partir Pra Pro acesso ao web Ok Então ele finalizou Ali a instalação Dos pacotes De todos Pra requisitos Agora a gente vai Reiniciar a máquina Dando uma olhada Na console aqui Então tá reiniciando A máquina Agora ele já tem ali Os serviços Do PVE cluster E todos os outros Serviços do Do Proxmox Ele vai fazer Essa reinicialização E depois Essa reinicialização A gente vai ter Já o acesso Ao browser Ao servidor ali É o servidor aí Proxmox Aqui a gente já tem O kernel Só dele Que é o kernel Já do Proxmox Que a gente já removeu O kernel anterior Inicializou E já tá Inclusive dando Aquela mensagem Dizendo que a gente Pode acessar No 9072 No 9072 HTTPS Que ele já tá Disponível O Proxmox Pra nós Então vou fazer O acesso aqui No 9072 Que é o IP Que é o IP Do nosso servidor Aqui 9072 HTTPS 8006 2.8006 Que é a porta Que o Proxmox Utiliza Pra conexão Então o HTTPS O IP E a porta A gente adiciona Ali uma exceção No nosso certificado É o certificado Reconhecido Pelo 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 Firefox É um erro normal Aqui eu vou colocar Língua portuguesa Route E a senha Que a gente Utiliza na instalação Dou um lugar aqui E ele Loga Dá aquela mensagem Do erro Do subscription Dou um ok E tá disponível Nosso servidor aqui PV03 Já tá disponível Pra utilização Com virtualização Tá aqui Em cima então Essa instalação Foi feita A partir De um deb E não Da distribuição Padrão Que vem No site Deles lá E como eu disse No início Isso às vezes É necessário Porque eu não consigo Instalar uma distribuição Externa Por algum motivo Eu quero fazer Alguma configuração Específica No meu deb Então eu posso Fazer dessa Posso fazer dessa Maneira Beleza Agora Eu acho que A gente finaliza Assim a parte De instalações E a gente vai ver Agora A parte De Upgrade Update E Upgrade Do Proxmox No Proxmox Ele tem Uma ferramenta Que é a ferramenta De update Dele Dentro Lá Do browser Então se a gente Chegar aqui Eu tenho Esse Proxmox Que a gente instalou Mas vamos Num Proxmox Padrão Que foi instalado A partir De uma ISO Então O IP71 É o IP anterior Que a gente fez A instalação Dele Então esse Proxmox 92689071 É um Proxmox Padrão Em cima Do uma ISO Que a gente fez A configuração Se a gente Olhar aqui em cima Se a gente Selecionar o servidor Tá E Procurar aqui O update Ele vai dar Alguns erros Vamos dar Um atualizar Aqui Ele vai dizer Que não é possível A fase A atualização Dele Porque tu não tem Um Uma licença Ali Válida Com eles Tá Ele vai Buscar algumas coisas Mas ele não vai Fazer a atualização Como Deveria fazer Ó Então ele começa A dar alguns erros Alguns erros Pro padrão Ele vai A gente vai ter Esses problemas Por que? Porque a gente Não tem uma Assinatura Válida Com o pessoal Lá da Proxmox Do servidor da Proxmox E por isso A gente não tem Possibilidade De fazer o update Ou ele dá vários erros No update É pra gente resolver Isso Apesar dele Ele diz que existe Atualização Mas ele não vai Deixar a gente Fazer o update Então pra gente Conseguir fazer Esse update A gente vai ter que fazer Uma alteração A nível de console Lá direto Conectado no servidor Do Proxmox A gente vai Desabilitar O update Por assinatura Apaga E vai habilitar O update Por assinatura Comunitária Como é que a gente Vai fazer isso? A gente vai ter que Conectar por SSH No nosso servidor Ou clicar aqui E clicar ali No shell dele Pra ele abrir o shell Mas vamos conectar Pra SSH Que é melhor É mais rápido Então Tô fazendo Um SSH No nosso servidor 71 Aqui né Que é o nosso servidor Que a gente tá conectado Deixa eu só Certificar ser isso mesmo Isso mesmo Então nosso servidor 71 Vou fazer uma conexão SSH Com o usuário root Nele Botar a senha Que foi a mesma senha Da instalação 23987 Ok Tá aqui A gente tá na console dele Onde é que a gente vai Pra configurar A gente vai lá dentro Do etc APT Que é a pasta Do Debian Responsável pelos repositórios Aqui A gente primeiro Vai entrar Dentro desse cara aqui Dentro desse diretório Que é o SourcesList.d Dentro dele A gente vai ver Que tem um arquivo Chamado PveEnterpriseList A gente dá um VIN nele O Pode ser O VI PveEnterpriseList E ele tá Ele tá nos apontando Lá pro Proxmox Ele tá nos apontando Pro endereço Enterprise O que que significa isso O que que significa isso Significa que Ele tá apontando Pra As assinaturas Enterprise De atualização Enterprise Que é o que a gente não tem No momento Se tu tem uma assinatura Enterprise Tu comprou Tu não precisa alterar isso Essa alteração só é feita Se tu não vai utilizar Assinatura Enterprise E vai utilizar sim Uma assinatura Não Enterprise Que eles chamam de Pve Não Subscription No Subscription Ok Então tá aqui O que que eu vou fazer Eu comentei Com um símbolo ali Do De comentário Comentei essa linha aqui Então ela não vai mais ser verificada Vem um WQ No lugar dela Eu saio daqui E Edito o arquivo Sources.list Nele Eu venho aqui Vamos fazer o seguinte Vamos instalar O Vim Que ele por padrão Ele Ou vamos utilizar o Nano O Nano fica mais fácil Até de visualizar Aqui Então ele já tem aqui Do Debian Os 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 Repositórios padrões Do Debian Ele já tem adicionado ali Até porque ele é a base Debian Que a gente vinha conversando Só que agora a gente vai adicionar Um update Um repositório de update Referente Ao PVE Não Subscription Que é o nosso caso Então Esse é o cara Esse A gente pode pegar A gente pega da própria Wiki Do Proxmox E eles deixam claro Que não é recomendável Para uso em produção Em virtude Daquela questão De não ser bem testado Que é o que eles indicam Lá no No Para te comprar uma assinatura E tal Que daí Lá na assinatura Eles tem os updates Indicados por eles E tal E esse é o endereço Então PVE No Subscription A gente salva o arquivo Aqui Uma vez salva A gente sai Ok O princípio Está atualizado Está atualizado Os repositórios Do nosso Do nosso Proxmox E agora A gente vai Olhar ele aqui de novo Aqui está ele O nosso servidor Proxmox A gente está conectado Eu vou dar um logout nele Vou conectar novamente E vou fazer um update Ele sempre vai dar aquela mensagem De não vale de subscription Isso Mesmo que tu tenha ele selecionado Marcado Como a gente fez Para ele não utilizar O Enterprise Igual ele vai dar Essa mensagem de erro Aqui Então vamos mandar ele atualizar Está fazendo atualização Aqui para a gente Agora ele não está dando erro Ele está fazendo Uma atualização Dos pacotes Verificando quais pacotes Precisa atualizar Verificando diretamente Lá no No pv No subscription Que é onde a gente informou E vamos Em Upgrade Quando a gente dá Upgrade Ele vai abrir aqui Uma console No servidor E vai dizer Ele vai dar as ferramentas Que Os pacotes Que ele precisa atualizar Esses pacotes Precisa ser atualizados A gente dá um sim Aqui Então na hora De verificação De atualização Ele faz a verificação Via Via interface Web Então ele verifica Que no atualizar Via interface web Na hora do upgrade De aplicar o upgrade Aí ele abre Um vnc Direto na console Do servidor Nosso servidor físico Que tem instalado Proxmox E aí ele faz As atualizações Que é o que ele está fazendo Então Aqui ele está Fazendo as atualizações Está aplicando As atualizações Que ele De pacotes Que ele julga necessário Que ele pegou Tanto do deb Quanto Do próprio Proxmox Lá do No subscription Que são os pacotes Que segundo Proxmox Não são Muito bem testados E para isso Eles indicam Os repositórios Com assinatura Que é o que a gente Que são os enterprise Que é o que a gente Comentou Lá dentro Do Barra etc Barra apt Então ele vai fazer Toda a atualização Ali Quando ele finaliza A atualização Ele está nos dando Uma mensagem De que ele precisa Ou que é para a gente Reiniciar o servidor Porque ele fez Muitas atualizações Então ok A gente vai fazer O reinício Do Do servidor E agora ele já está Atualizado Está reiniciando O servidor Está atualizado Ele vai carregar Com já um novo kernel E nos novos pacotes Todos que Ele identificou Como necessários Para a atualização Importante ressaltar Que Isso não é Nenhum tipo De Contravenção Que a gente está fazendo Quando a gente faz Essa alteração Nesses repositórios Esse é uma É um procedimento Indicado pelo Proxmox Quando não se utiliza Assinaturas De suporte pagas Ele já vem Preconfigurado Para a utilização De assinaturas pagas Quando a gente Não utiliza Assinaturas pagas É necessário Essa intervenção Que a gente faz Que a gente está fazendo Diretamente Nos arquivos De configuração Por que eles fazem isso Por que eles não tem Uma maneira mais fácil De fazer isso Eles Por dois motivos Uma é para forçar De alguma determinada maneira O usuário A comprar Um suporte Manter atualizado Segundo Porque ele Parte do pressuposto De que Se tu escolheu Não ter assinatura paga Então tu tem Um determinado conhecimento Tu tem Tu detém Um conhecimento É suficiente Para fazer essas alterações Já que tu não vai Demandar de suporte deles Ou alguma coisa Nesse nível Então tu tem capacidade De fazer as alterações Nesses arquivos Aí Mas é bem tranquilo Assim Isso é pouca Pouca coisa Ali Vocês viram no passo a passo Como a gente fez Para atualizar Ali Os repositórios Mas consiste Assim Teoricamente Em Comentar O repositório Enterprise E adicionar O repositório No subscription E a partir daí A gente já tem O sistema Completamente atualizado Dentro da definição De atualização Deles Que significa Que significa que Segundo eles Não são pacotes Completamente testados Está aqui então O nosso O nosso O nosso Servidor já A gente mandou ele reiniciar Ele reiniciou E já está aqui disponível Para atualização Desculpa Disponível Para uso Agora ele já reiniciou Já atualizou E já está disponível Para uso Então Está aqui E com isso então A gente finaliza A nossa aula Que tem o Packets Versions Que ele vai mostrar As versões Dos 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 pacotes Todos Cada pacote Que compõe Ali o ProxMox Com isso A gente finaliza Essa 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 parte Do 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 nosso Do nosso Curso Que é tanto Da instalação Do Do ProxMox Diretamente Numa máquina Debian Através De uma Instalação Numa máquina Debian E Numa aula anterior A gente fez a instalação Padrão A partir Do Diretamente Do ISO disponibilizado Da ISO Disponibilizado Pelo ProxMox Nessa aula de hoje Além da instalação Via Debian A gente também fez As modificações Necessárias Para a atualização Do Do ProxMox Modificação Para manter ele Sempre atualizado Ok Muito obrigado E até a próxima aula E até a próxima aula de hoje